E o dia que não tivermos mais o Silvio Santos? Você já pensou nisso? Não. Nunca pensou? Desculpa. Mas a gente, todo mundo tem que se preparar. Até eu me emociono porque ele é tão querido. Mas você nunca pensou nisso? Eu procuro não pensar. É melhor não. Porque se pensa... Uma vez, eu falo assim, a gente... Acho que nem ele pensa também. Ele nunca chegou a falar isso contigo? Não, já conversamos sobre isso sim. O que ele falou? Eu prefiro não falar. Mas ele nem pensa. Ele pediu para você também não largar a emissora? Não, a gente conversou sobre essa possibilidade. Mas no futuro... Eu prefiro não falar porque é um assunto que... Eu sei que vai acontecer. Talvez até comigo antes. Mas na hora a gente vê. Eu prefiro. Porque dizem que vai mudar muita coisa, né? Eu não sei. Não sei. Aí são... Só são a família, né? Que vai saber. E a família parece ser bem... Bem unida também com vocês. Unida. Muito unida. Então o aprendizado dele vai continuar, né? Vai continuar. Sim. O legado dele vai ficar. O legado dele vai ficar. Vai ficar. Não sei. Não sei. Não sei. Obrigado.